Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Luiz Rios, líder da AD Vila Brasil, na ilha de São Luís, capital do estado do Maranhão. Estamos iniciando uma linda jornada, a jornada do mês da família 2024. Este trabalho é uma iniciativa da Comissão da Família, liderada pelo pastor Cláudio Frois Leite, com o apoio da Convenção Estadual das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus, no Maranhão, CEADEMA, presidida pelo ilustríssimo pastor Francisco Soares Raposo Filho. Este ano temos aqui o nosso devocional, o nosso guia devocional, que você pode adquirir junto ao seu pastor aí na sua igreja. O tema deste ano é Família segundo a vontade de Deus, baseado na oração do Pai Nosso. Então venha conosco nesta jornada, com certeza será uma bênção para a sua vida. Bem, o tema de hoje é a família na escola da oração. O texto está em Lucas 11, verso 1, que diz Você lembra do dia de sua matrícula na escola ou em algum curso superior? Bom, muitos responderão que sim, outros, porém, talvez, nunca se inscreveram em qualquer curso. Mas há um seminário importantíssimo e todo cristão deve se matricular nele. Estou me referindo à escola de oração, cujo professor é Jesus. Certa vez, Jesus estava orando e os seus discípulos lhe fizeram um nobre pedido. Senhor, ensina-nos a orar. Os discípulos fizeram o pedido após verem o exemplo de Jesus. Havia neles um desejo de aprender sobre a vida de oração. Nesta jornada que estamos iniciando hoje, aprenderemos, entre outras coisas, que Jesus foi um homem de oração e que os seus discípulos tinham um coração ensinável. Uma pessoa ensinável é aquela que se submete a aprender, que busca aprimoramento ao ser ensinada por outra pessoa ou por meio de uma leitura. O oposto de uma pessoa ensinável é aquela que acha que já sabe tudo. Em Provérbios 1, 5, a Bíblia diz Outra lição importante é que os discípulos fizeram o pedido certo. Eles desejavam aprender a orar. Poderiam ter pedido outras coisas, igualmente nobres, mas pediram para serem ensinados na vida de oração. Eles sabiam que somente pela oração poderiam vencer as lutas espirituais que estavam vivendo e as que enfrentariam no futuro. Nossa família, na escola de oração de Jesus, será tremendamente edificada para vencer as lutas de cada dia, para tomar as decisões importantes e para receber de Deus as orientações seguras na área das relações familiares. Às vezes, pensamos que já sabemos orar, mas quer uma dica? Peça para Jesus lhe ensinar a orar. Que a nossa oração hoje seja Senhor, dá-me um coração ensinável, especialmente para aprender de Jesus o teu Filho, a viver na minha vida pessoal, com reflexos na minha vida familiar, uma vida de oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa hoje e para sempre.